Sejam todos muito bem-vindos, sejam todos muito bem-vindos, estamos iniciando mais um programa Raízes e hoje o tema é Mário Aleixo e quem não sabe quem é Mário Aleixo, quem foi Mário Aleixo realmente tá precisando ver essa live aqui que a gente vai apresentar porque esse cara foi um dos caras mais importantes pra história do Jiu-Jitsu no Brasil e provavelmente você nunca, se você não é um cara que estuda ou que sabe alguma coisa de história principalmente se você só escuta o que o seu professor de Jiu-Jitsu fala e talvez o seu professor nunca tenha ouvido essa história também, você tá pra trás então realmente você precisa ouvir essa live de hoje fica com a gente até o final, a gente vai fazer aqui a vinheta e daqui a pouco nossos integrantes, cada um fala o seu bonjourno aí o seu professor de Jiu-Jitsu olha é isso aí pessoal, eu sou Ian Bering tô aqui com Pedro Valente muito boa noite a todos nossos telespectadores é um prazer estar aqui mais uma vez, dessa vez para falar sobre um dos pioneiros da defesa pessoal no Brasil Mário Aleixo vamos em frente eu sou Marcel boa noite boa noite, boa noite Pedro, boa noite meu fã provavelmente vamos ter um retorno hoje de um camarada nosso aí, muito importante hoje estaremos sem o Gustavo, hoje estaremos sem o Gustavo que foi promovido a faixa preta ontem aí, deve estar curtindo uma ressaca da faixa preta e o Gui que tá tentando entrar aí né, então hoje Mário Aleixo Gui que tá nos ouvindo? Gui que tá nos ouvindo? Gui que tá nos ouvindo? eu quero falar muito sobre esse personagem que é desconhecido da comunidade do Jiu-Jitsu principalmente, mas que teve uma grande contribuição para toda a parte de defesa pessoal do Jiu-Jitsu e por que não no próprio desenvolvimento do Jiu-Jitsu? pra quem não sabe pessoal, meu fã é um grande empreendedor, é um cara fantástico, um historiador, um pesquisador e também tá querendo se lançar aí pra personagem principal de alguns filmes, porque principalmente o último samurai, o último dos moicanos, meu fã vai lançar o último dos faixas marrom do grupo, meu fã, falta tu pegar a faixa preta, porra não tô com pressa, só depois de um título mundial boa, meu irmão pessoal que tá nos assistindo, sejam muito bem-vindos aí, já deixa teu comentário, deixa um boa noite aí pra gente, deixa o que que tu saca de Mário Aleixo, se você sabe, diz que sim, se você não sabe, diz que não e a gente tá esperando o Elton, nosso querido Elton voltar o Elton, o Elton daqui a pouco deve estar chegando enquanto isso, o que que o meu fã pode trazer pra gente do Mário? assim, o Elton foi o responsável por resgatar essa história do Mário Aleixo, né, a gente discutiu muito lá atrás sobre ele, o Mário Aleixo lutou contra o Jorge e perdeu pro Jorge Grace, só que com idade bem avançada, o Jorge ganhou de dois caras que já tinham idade, assim, por volta de 40 anos, que era o Mário Aleixo, o Jorge tinha, era moleque, né, por volta de 20 anos nessa época, e ele ganhou do Jaime Ferreira, que foi um cara que depois entrou na Academia Grace, ficou representando os Grace por muito tempo, e ganhou do Mário Aleixo, e talvez o Mário Aleixo prejudicou muito ter aceito essa luta, porque o Mário Aleixo entrou pra representar Capoeira, que era um projeto que eles tinham nessa época, de criar um sistema nacional de educação física, algo assim, bem daquela época mesmo, de ditadura Vargas, de nacionalismo, que precisava ter um método nacional pra representar, e o Mário Aleixo caiu nessa besteira, já aposentado, né, já com uma certa idade, luta contra o Jorge, que tava em ascensão, e perdeu pro Jorge, e isso provavelmente prejudicou muito a gente não conhecer esse nome Mário Aleixo hoje em dia, porque ele era um cara de sistematização, então era um cara de organizar a estrutura do jiu-jitsu, com foco em defesa pessoal, nas forças armadas, em vários cursos de instrutores, lançou vários livros, pesquisava pra caramba, ele, 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 em algum momento, teve alguma comunicação com o Carlos Gris, se esperar o Elton entrar pra falar melhor sobre isso, mas ele caiu na besteira de entrar na pilha e disputar com o Jorge, e aí quando você perde, você tem um prejuízo muito grande pra aquela época, principalmente, né, que hoje, quando você perde, mesmo quando a internet, você foi derrotado, então, o outro é melhor, aquilo que o outro representa, é melhor, e os Gris nessa época, em 31, 32, principalmente, de 30 a 32, eles estavam muito focados em demonstrar que o jiu-jitsu era a melhor arte marcial, como uma propaganda da academia Gris, não só, mas muito focado nessa coisa da disputa, do duelo e do esportivo, e o Maia Leixo era um cara mais intelectual, né, um cara mais de metodologia, de, e que tinha treinado com o Conde Coma, na primeira vinda do Coma pro Brasil, no Rio de Janeiro, ali em 15, né, 14 pra 15, Coma chega, ele é um dos primeiros instrutores a fazerem aula com o Maeda, então, provavelmente, vocês vão apresentar fotos aqui, ele projeta no Maeda, ele já, ele conhecia jiu-jitsu, só que ele entrou contra o Jorge pra defender a capoeira, então, isso foi um prejuízo muito enorme, inclusive, pra imagem dele. Marcel caiu aí? Ou está ruim, tecnicamente? É. Então, o que eu posso acrescentar em relação ao Mário Aleixo, é que quando você estuda o acervo da Biblioteca Nacional os artigos dos jornais antigos procurando defesa pessoal procurando jiu-jitsu Mário Aleixo é um dos primeiros então, esse pioneirismo do Mário Aleixo ele fica muito evidente e o Mário Aleixo, ele conseguiu se aproximar de um dos filhos do barão de Tefé Oscar de Tefé que era irmão da Nair de Tefé que chegou a casar com o presidente Hermes da Fonseca presidente da república e eram descendentes de alemães de um aristocrata da Alemanha muito importante e pessoas com a mente bem avançada pra época a Nair de Tefé trouxe pra dentro do Palácio do Catete se não me engano na época no Rio de Janeiro a Chiquinha Gonzaga né apresentando aquela música da época música anterior ao samba né originária do samba machiste e o famoso corta-jacas se apresentou lá e foi um escândalo na época né inclusive criticado no Senado por Rui Barbosa então por que eu tô dizendo isso porque o irmão dela Oscar de Tefé tinha uma biblioteca vasta incluindo um material sobre lutas inclusive os jiu-jitsu os livros de jiu-jitsu que havia que existiam na época e o Mário Aleixo começou a aprender através desses livros né ele teve encontros com o Sada Miyako lutou inclusive com o Sada Miyako aí não sei se foi em público ou se foi em particular mas ele lutou com o Sada Miyako e ele começou a compilar um método de defesa pessoal e sempre dando valor ao método nacional a capoeiragem então ele se sentia de uma certa forma um organizador da capoeira ele dizia que tava redescobrindo uma arte que já não era mais praticada antiga capoeira do Brasil e com esse sentimento nacionalista já posteriormente na era Vargas construir um método nacional de defesa pessoal agora o que eu sinto é que ele colocava muitas coisas como capoeira que na verdade não eram da capoeira até coisas do jiu-jitsu porque ele estudou muito jiu-jitsu e ele chamava de capoeira então chaves torções quedas tudo isso ele dava nome de capoeira mas na verdade era uma grande compilação que ele fez de técnicas de diferentes estilos ele estudou livros de savate ele estudou livros de luta romana ele estudou livros de jiu-jitsu e desenvolveu essa compilação e como o Milfon disse ele cometeu um equívoco na nossa opinião e aceitar esse desafio com o Jorge Grace porque aí usaram esse desafio para medir o conhecimento dele e nós sabemos que principalmente uma pessoa mais velha fora de fórmula mesmo que não fosse mais velha nem sempre o desafio vai demonstrar quem tem o melhor conhecimento técnico eu não estou dizendo que ele tinha um conhecimento técnico melhor do que o Jorge não estou dizendo isso mas estou dizendo que essa não é a forma de medir quem tem mais conhecimento técnico mas foi o que aconteceu e ele depois disso entrou num ostracismo e perdeu ali um pouco da sua do prestígio que ele tinha em relação às lutas no Brasil ah e acho também que vale a pena que ele teve contato com Mitsui Maeda no Rio de Janeiro inclusive tem uma fotografia dele dando uma queda de quadril no Mitsui Maeda uma queda que é clássica não só no judô mas no currículo da academia gringa eu acho interessante a gente citar todos esses grandes nomes na história que de alguma maneira contribuíram para o que nós hoje vivenciamos temos no campo das artes marciais no Brasil e de certa forma também ligado a tudo que aconteceu no Brasil se espalhou pelo mundo Mário Aleixo pelo que eu sei acho que o meu fom já citou isso mas a questão dele ter criado sistemas e é atribuído a ele também a criação da ginástica nacional então eu acho que ele estava buscando realmente essa identidade brasileira para tudo que ele fazia e nisso ele realmente às vezes usava técnicas de outras artes marciais o que acontece muito dentro por exemplo da capoeira que era uma coisa que é uma coisa autêntica até isso pode ser discutido mas que é conhecida como uma coisa muito brasileira então eu acho que é importante agora hoje quando você faz uma pesquisa sobre Mário Aleixo na internet você encontra rapidamente ataques a por exemplo a família Grace tentando dizer que não foi Mário Aleixo que fez isso ou foram outros que fizeram isso é aquela história que nós já discutimos aqui também a verdade é que se não fosse por Carlos e Hélio Grace muito provavelmente nós hoje não estaríamos falando de Mário Aleixo então eu acho que o resgate da história é importante mas esse resgate não pode ser levado para um campo negativo para atacar os que agora estão ou que pelo menos também fizeram parte da história fala Elton que menino bonito olha só e não tá tomando pô não tá tomando iogurte hoje não eu perdi o patrocínio do jacuz pô tá barbeado o maluco velho nossa boa noite a todos só pra acompanhar boa noite grande Elton fala aí boa noite a todos aí desculpa o atraso que tive que fazer uma grande guerra aqui fora ele pede apoio pra mim eu que sei não sei nada ele pede apoio eu falei vixe tá lindo irmão bem vindo aí novamente valeu obrigado só pra contextualizar isso que foi falado só pra explicar qual era a dinâmica da época também no mundo inteiro estava essa procura pelo nacionalismo tanto é que a segunda guerra mundial foi a consequência disso tudo que aconteceu então no final do século XIX a Europa que já tinha se nacionalizado ou seja nasceram os países a gente tem que entender que existiam impérios existiam reinados que vieram ali do medievo não existia o conceito de país não existia o conceito de nação e aí eles transformaram se transformaram no conceito de Milfon o teu som não está muito bom tem algo aí com o som será que é do Milfon vamos todo mundo colocar a muda talvez se todo mundo puder apertar no mudo só pra contextualizar o período quando a gente entra nos anos 20 e 30 no final no final do século XIX o que aconteceu durante todo o século XIX nasceram as nações não existia França Inglaterra Alemanha então elas eram vários ducados sobre um rei que se unificaram e viraram um país começaram o imperialismo começaram a explorar outras regiões como a Ásia a África e então nasce esse conceito do nacionalismo de você pertencer a um país você pertencer a uma nação que até antes pouco tempo antes você era um vassalo de alguém você não era de uma nação você era ou de uma etnia e dependia de vassalagem de uma pessoa de uma família e aí nasce esse nacionalismo você vira o século XX começa a nascer desses países que foram imperializados vamos assim dizer também esse espírito de nacionalismo porque eles começam a se tornar nações por influência dos seus imperadores dos seus conquistadores e por exemplo na Índia a yoga se transforma num modelo de educação física baseado no exército inglês que usava o método holandês não sueca ginástica sueca que era o padrão do método inglês eles pegam uma coisa que era yoga que era sentar e meditar coloca uma ginástica europeia em cima e transforma num modelo de educação física só pra citar um exemplo o Japão é obrigado a abrir sair do seu medievalismo e entrar no ocidente então o Jigoro Kano começa a preparar um sistema de educação física japonês que eles chamam de judô claro que o judô é muito mais que isso mas o judô pra esse modelo que a gente tá falando ele vai nessa onda também de se tornar um modelo de educação física então já é uma versão o judô é uma versão ocidentalizada dos judôs e no Brasil não deixava de ser diferente então você chega na virada do século na década de 10 na década de 20 começa a nascer esse movimento nacionalista em ter um modelo educacional puramente brasileiro ou no que se acreditava na época do quase característico do Brasil então quase característico tinha que ser a base da capoeira com essa base da capoeira você vai plugando o que o que for útil o que for possível pra dar esse corpo nacionalista de um modelo efetivo aí é claro que tinha influência de Tavate tinha influência do que era agora vou fazer agora vou fazer agora igual que eles começam a ver muito detalhe de fundamento pô e aí que hora que a gente vai pro rola quem era Marali só pra finalizar o Tavate era o Muay Thai da época pra o pessoal entender então era o grande striking do começo do século com certeza o que era o Tavate é assim a capoeira o alto agora que chegou vai explicar melhor essa influência da capoeira carioca mas o Tavate foi um grande influenciador talvez até a capoeira do Brasil eu posso fazer uma pergunta eu posso fazer uma pergunta sim ou não só pra gente ir logo no assunto mas acho que é interessante estaria o jiu-jitsu hoje sofrendo um processo de globalização aquele aluno que faz uma pergunta assim sem nexo pra ainda atrapalhar mais a discussão o jiu-jitsu é a primeira arte marcial livre mercado do mundo qual jiu-jitsu é o americano esse novo agora é livre mercado é qualquer coisa quem chegava é o jiu-jitsu bom mas aí eu só contextualizei a época desse espírito nacionalista e agora abre pro Elton explicar quem foi o Mário Aleixo abre tudo vamos lá Elton tem que tirar o microfone do monte Elton clica no microfone boa estão me ajudando bem agora? estamos cara eu estou do lado de fora aqui então vão ouvir carro passando morto vocês me perdoem então o Cristiano ele ele fez essa introdução que é importante pra pra gente entender quem foi o Maraleixo e qual foi a sua proposta a sua a sua a sua visão de arte marcial pra época no final ali do século XIX na verdade já no no início do século XIX como o Cristiano descreveu haviam vários países que tinham a sua chamada ginástica nacional então a França ela tinha o estilo francês que a ginástica nacional seria o savate os americanos teriam um boxe os ingleses teriam um boxe os americanos o Wesley e o japonês o Jiu Jitsu e com o Brasil não poderia ser diferente a gente tinha capoeira que é uma arte genuína do Brasil e desde da metade do século XIX no Brasil você tem algumas personalidades entre intelectuais militares e até anônimos tentando sistematizar um sistema de ginástica brasileira lembrando que o termo ginástica envolvia muita coisa era bem amplo então você poderia ter movimentos de exercícios de educação física manobras militares e até artes marciais então o Brasil ele tem esse pioneirismo também só que ele não consegue porque tudo fica muito na proposta todo mundo ali no século XIX tentando propor alguma coisa em 1885 o militar anônimo ele até escreve um livro chamado Guia do Capoeira ou Ginástica Brasileira tentando sistematizar acho que a primeira proposta de sistematização da capoeiragem e não tem muito efeito através dele tem outras pessoas também ilustres nós temos aí a queda do império em 1890 e você tem uma perseguição muito grande dos capoeiras as maltas de capoeiros é bom lembrar que os capoeiras eles dominavam o Rio de Janeiro a cidade do Rio de Janeiro eram verdadeiras milícias eram sujeitos que além de uma destreza muito grande com o corpo eles sabiam usar o corpo para ataque e defesa eles também dominavam várias armas como punhal navalha espada chamavam de cacete na verdade é o que a gente vê na polícia hoje como cacetete ou bastão do Cali então eles tinham um sistema bem eclético bem violento em 1890 tem uma grande perseguição desse pessoal esse pessoal foge muitos vão para outras regiões do Brasil e alguns se escondem no morro e a capoeira ela é quase extinta então com a virada do século XIX para o XX surge algumas pessoas tentando sistematizar novamente o método nacional e existiram várias pessoas que tiveram um certo sucesso mas quem dá cabo isso aí e quem realmente consegue levar isso a um nível nacional é o Maraleixo só que o Maraleixo foi completamente esquecido foi apagado da história aí por vários motivos um dos motivos seria a derrota dele para o Geórgia aquela derrota encerrou a carreira fabulosa do Maraleixo o Maraleixo ele é um carioca ele nasce ali no final do século XIX em 1887 e filho de militar o pai dele era da marinha imperial ele cresce tendo tendo estudado ali em escola militar então ele tinha conhecimento militar ele aprendeu esgrima que era uma coisa normal na época tiro era um exímio atirador foi considerado na época um dos melhores do Rio de Janeiro então ele passa a dar instrução militar em vários clubes tanto clubes militares quanto civis então você tem o Maraleixo aí já como introdutor da esgrima de baioneta que era uma novidade no Rio de Janeiro o mundo todo estava fazendo no Rio de Janeiro o Maraleixo que estava iniciando ele era militar também era segundo tenente não era? cara é uma situação complicada você tem uns jornais ali chamando o Maraleixo de oficial da marinha só que em contato com a marinha eu não consegui confirmar se o Maraleixo era realmente da marinha então eu acabei não me aprofundando muito nisso o certo é que ele ministrou aula para todo mundo ali para a marinha para o exército durante muito tempo guarda civil mas tem que lembrar que nessa época não existia esse lance de concurso então quem era instrutor da marinha era da marinha não é isso não deixa eu explicar deixa eu explicar isso aí como é que funciona até quando eu entrei acontecia muito isso aí ainda o camarada que prestava um serviço dentro de um quartel ele tinha que usar um uniforme semelhante você está entendendo então isso acontece muito isso aí tipo assim ele vai dar instrução dentro de uma de uma instituição militar ele tem que utilizar um uniforme então por isso o pessoal costumava chamar de oficial o pessoal nem sabia o que era oficial praça oficial o pessoal chamava de oficial mas é isso aí até onde eu sei o Maraleixo era funcionário da prefeitura funcionário municipal mas se ele tinha mas os jornais diziam que ele era segundo tenente eu não consegui eu não consegui confirmar mas por exemplo mas por exemplo esse projeto olímpico das forças armadas agora pegou vários atletas e transformou em oficiais os caras fazem o curso funcionários da forças armadas os caras fazem o curso entendeu é tipo tenente administrativo o pessoal que é formado em contabilidade biologia qualquer coisa o pessoal faz o curso e daí tem a classificação isso aí é um quadro especialista é um QA entendeu então que ele cursou a escola militar não tem dúvida ele deve ter cursado a escola militar da Marinha que o pai dele era da Marinha mas aí você tem algumas reportagens ali no início do século já em 1907 falando que ele era um oficial mas entrando em contato com a Marinha eu não consegui confirmar então eu deixei um pouco disso de fora mas o certo é que ele estava ali dando instrução no tiro do leme e ele se envolve ali com diversas outras artes marciais a a a nata do do wrestling mundial estava no Brasil naquela época então ele teve contato com os maiores do wrestling da época como se sei lá nos dias de hoje o cara estivesse lá treinando com Mark Coleman Mark Kerr Don Frye o cara teve acesso a todos esses personagens ali Poupos enfim são personagens que não são muito conhecidos então pra poupar tempo eu vou evitar falar um pouco deles o pessoal que quiser se aprofundar a gente fala muito isso aí na na trilogia muito antes do MMA tem todos os detalhes então ele tem acesso aos melhores mestres da época tanto de wrestling quanto de savate ele treina savate com um cara muito famoso que veio de Portugal filho de um de um militar francês e ele vai se aperfeiçoando né ele tem o maralista ele tem um espírito livre e em 1909 ele tem a oportunidade aí de conhecer o Sadamiaco né o Sadamiaco chega no Brasil contratado pela marinha história que todo mundo já sabe começa a dar aula pra marinha né e paralelamente a isso ele começa a fazer desafios nos teatros aqui do Rio então toda noite ele tava lá fazendo algum tipo de desafio mais parecido com o Gris Action né chegava lá e oferecia uma grana o cara tinha que subir lá pra vencer ele dentro da daquelas determinadas regras que a gente já conhece que o Carlos fazia também o Maeda enfim o maralista ele aparece uma noite aceita o desafio do Sadamiaco luta é finalizado volta na noite seguinte aceita novamente o outro desafio luta é finalizado na terceira noite ele toma um tomo inaguê o Sadamiaco o Sadamiaco aplica um tomo inaguê né na sequência dá uma chave de braço nele aí ele desiste né não dá se torna ali discípulo do Sadamiaco e passa com o conhecimento que ele já tinha passa a ajudar o Sadamiaco na instrução da guarda civil na verdade é ele que leva o Sadamiaco para a guarda civil leva o Sadamiaco também para o clube do tiro federal e para alguns clubes muito famosos que tinha naquela época o Sadamiaco ele deu aula para muita gente ele deixou muitos discípulos o discípulo que mais teve contato com o Sadamiaco foi realmente o Maraleixo o Maraleixo fica com ele de 1909 a 1912 metade de 1912 quando ele é exonerado da marinha e vai embora para São Paulo então ele foi um sujeito assim que se adestrou bastante no jiu-jitsu para a época não teve essa oportunidade então ele começa a dar aula de jiu-jitsu e ainda em 1909 ele vê o mestre o mestre dele o Sadamiaco sendo nocauteado pelo capoeirista Sirico Sirico aplica um rabo de arraia nocauteia o Sadamiaco e o Maraleixo fica espantado com aquilo ele já como todo bom o carioca já conhecia a capoeira mas nunca tinha visto algo tão eficiente e brutal ao mesmo tempo então ele passa a treinar capoeira secretamente e continua com o projeto do jiu-jitsu ele também foi muito importante porque ele leva o Sadamiaco para o exército para a escola de educação física do exército e lá eles fazem um trabalho cara excelente é um trabalho paralelo ao que a gente conhece é um trabalho pouco conhecido eu bato muito na tecla com o Cristiano eles formam diversos oficiais militares que começam a trabalhar e tem um boom do jiu-jitsu dentro do exército uma coisa que pouca gente sabe outro dia eu estava vendo o Cristiano falando que o jiu-jitsu estava ali restrito aos graces a algumas pessoas ele não não o exército ele trabalha com o jiu-jitsu desde a década de 20 na verdade é oficializado na década de 20 mas ele trabalha desde a chegada do Sadamiaco aqui no Brasil o Sadamiaco ele começa a fazer instrução provavelmente até 1912 também quando ele é exonerado e o Mara Leste mais alguns discípulos do Sadamiaco que ele tinha muitos a gente tem uma lista aí que depois a gente pode até comentar eles começam a dar continuidade no trabalho do jiu-jitsu e é um trabalho impactante é um trabalho impactante que depois vem influenciar até a própria academia Grace os próprios Grace e todo mundo que trabalhava com o jiu-jitsu ali lembrando que a Marinha também ela formava seus instrutores e mandava esses instrutores para outras escolas de aprendiz marinheiro aí você tem a primeira formação ali de instrutores do Sadamiaco indo para para a Bahia Minas Gerais São Paulo e no Amazonas lá no Belém do Pará uma pergunta Elton fuzileiros eles são da Marinha no Brasil fuzileiros navais marinhos são treinados pela o Hélio Gray sempre citou muito treinamentos com os fuzileiros e tudo isso é uma tradição no Brasil embora a gente debata muito pouco isso porque são documentações que não estão ali na tradição da história que a gente ouve todo dia que a gente fala todo dia mas são muito importantes tem uma história imensa tem muita coisa ainda para ser levantada dentro das forças armadas inclusive eles deixaram documentado um sistema então o Mario Aleixo passa a estudar capoeira também ele se envolve com a nata da capoeiragem o pessoal remanescente dessas maltas e numa época ele começa a dar instrução em 1921 ele começa a dar instrução na escola de educação física do exército e nessa época o que estava vigente era na verdade tinha acabado de se tornar oficial já vinha há algum tempo mas se torna oficial em 1921 o método francês o método francês de educação física nós não tínhamos o método nacional de educação física então nós adotamos o método nacional da França então se torna em todo o território nacional o método francês oficial o Mario Aleixo muito idealista ele se junta com alguns militares alguns oficiais idealistas em contrapartida ao método nacional ele apresenta o método que ele criou inicialmente ele chama escola de defesa pessoal e no dia da bandeira estava com tudo preparado aqui infelizmente não vai dar para apresentar mas é muito interessante a descrição do método dele é um método bem eclético bem completo não era já o ataque e defesa ele apresentou não ataque e defesa se torna depois inicialmente é uma escola ele tem a ideia de criar uma escola dentro da dentro da escola de educação física do exército posteriormente ele cria esse sistema ataque e defesa né porque ele forma muitos instrutores de ataque e defesa esses instrutores acabam também formando outros instrutores e a coisa toma uma proporção gigantesca o certo é mas é nos anos 20 ainda nos anos 20 o Mario Aleixo tem uma o Mario Aleixo tem uma vida inteira e a gente poderia ficar falando do Mario Aleixo que eu estou encurtando muito aí porque não dá mas ele ele acaba ficando dentro do exército durante 10 anos de 1921 a 1931 com a derrota dele para o para o Jorge ele é completamente apagado ele perde todo o crédito que ele tinha na praça então ele sai do exército ele sai da guarda civil e ele praticamente se isola numa escola que ele dava aula até o final da vida dele ele morre em 1962 ele morre com 60 70 e poucos anos na época que ele luta com o Jorge ele vai fazer 45 anos o Jorge tem 21 e foi mais ou menos foi parecido assim com eu faço um paralelo assim com a história do Molina Molina também foi um grande campeão do Rio de Janeiro das artes marciais no Rio de Janeiro era um grande nome foi o maior strike do Brasil e para aquela derrota para o tio do Ian o Molina também ele é completamente apagado da história hoje que a gente graças ao filho dele também primeiramente o filho dele a gente vem resgatando a história do Molina Molina também é um cara que tem um peso muito forte na história do desenvolvimento da história das artes marciais no Brasil mas então o Maraleixo ele leva 10 anos fazendo esse trabalho e esse trabalho também ele começa a ser muito influenciado por uma galera do jiu-jitsu que estava ali no início o que ele chama ali de ataque e defesa que era o carro-chefe você tinha capoeira você tinha tinha que ter um um método original nacional ali para para ser o carro-chefe e você tinha o jiu-jitsu então você tinha elementos do boxe do savate do jogo do pau o jogo do pau é como se fosse um calho português é muito eficiente também muito pouco conhecido hoje mas a luta é fenomenal se tivesse a oportunidade de fazer muito legal muito bacana o jogo do pau quem tiver oportunidade joga no youtube escreve jogo do pau português houve brigas clássicas do jogo do pau porrete os portugueses a colônia portuguesa uma noite muito famosa meu pai sabe muito isso os caras eram terríveis com o bastão na mão um negócio muito legal só atrapalhar porque tem uma pergunta aqui do papito bem interessante o que de fato o seu Mário Aleixo influenciou dentro do jiu-jitsu só uma pergunta seria o Mário Aleixo o primeiro instrutor de jiu-jitsu brasileiro cara eu acho tipo assim o primeiro professor de jiu-jitsu de nacionalidade brasileira foi o Mário Aleixo porque pelo que está aparecendo é pelo fato dele ter treinado com o Sada Miyako aquela coisa toda então só aí já seria a importância só para atrapalhar tinha um clube de jiu-jitsu no Maranhão em 1909 1910 1910 o tal do Flávio Almeida Flavinho é mas esse clube foi fundado em 1909 é mas o o cara lá falou que teve algum outro instrutor brasileiro antes não era só japonês que dava aula o Mário Aleixo o Mário Aleixo ele já dá instrução à Guarda Civil em 1909 já aí ó então só isso aí já é importância ele é o primeiro a abrir uma academia de jiu-jitsu também em 1913 ele abre uma academia foi a derrota para o George cara foi jogado mas o cara construiu um baita um legado vai concordar mas ele num determinado momento eu acho até por conta da questão do nacionalismo e tal ele meio que se afasta do jiu-jitsu e começa a promover a capoeira dizer que a capoeira era melhor que o jiu-jitsu que o jiu-jitsu não tinha os recursos da capoeira e tal então aí meio ele mesmo se distancia do jiu-jitsu e começa a querer promover a capoeira e esse método de defesa pessoal nacional agora o Mario Aleixo ele fez tudo ele deu aula de esguima com maioneta ele deu aula de esmás sueca ele era um cara que estava realmente muito à frente do tempo estudando todos os assuntos e tentando criar um método nacional exatamente na verdade ele não se afasta do jiu-jitsu o Mario Aleixo ele sempre foi um entusiasta da capoeiragem o problema com o jiu-jitsu foi que com essa luta do Jorge e o Mario Aleixo a própria imprensa já o fanista ali eles fazem uma alusão da luta do siríaco com o sadamiaco então seria uma nova luta da capoeira contra o jiu-jitsu na verdade não foi isso se você for analisar a luta do Mario Aleixo e do Jorge foi a luta de submissão eles fizeram uma luta de submissão mas antes de chegar nessa parte é importante deixar claro que o Mario Aleixo ele teve várias influências na época em 1909 ele tem esse contato com o sadamiaco já com uma bagagem imensa de wrestling box enfim o cara sabia um monte de coisa e o sadamiaco é exonerado em 1912 vai embora ele continua esse trabalho ele continua dando aula de jiu-jitsu ele não para então ele dava aula de jiu-jitsu e de capoeira na capoeiragem como ele chamava ele fazia a distinção então em 1915 ele já tem aula com o Maeda o Maeda chega no Brasil passa pelo Rio de Janeiro vai dar aula para a Guarda Civil ele é um instrutor da Guarda Civil ele pega ali algumas tem até uma foto que eu mandei para vocês o Mario Aleixo dando uma queda no Kondkoma então o segundo contato com ele com o jiu-jitsu ele nunca deixou de ter esse contato com o jiu-jitsu ele gostava muito do jiu-jitsu em 1920 ele tem ele tem o contato com o Cura aquele membro da trupe do Kondkoma o Okura ele está em Belém do Pará ele sai de Belém do Pará vai para São Paulo acaba passando pelo Rio de Janeiro e o Mario Aleixo convida ele para dar um curso numa academia que ele tinha aberto ali em 1920 depois o Okura volta para Belém do Pará e se junta lá com o Kondkoma e o Satak eles vão embora naquela viagem de 1921 então ele tem aí um contato muito forte com o jiu-jitsu o pessoal acha que ele teve treinos só com o Sadamiaco não ele teve muito muito tempo mais ou menos uns três anos com o Sadamiaco para onde o Sadamiaco ele estava junto ele leva o Sadamiaco para um monte de lugares inclusive para o exército a ideia dele e no exército o legal disso é que o Sadamiaco ele forma um monte de gente ali no exército e esse pessoal com o tempo eles começam a perceber que o jiu-jitsu ele é muito mais eficiente no sentido no sentido prático do aprendizado eu estava explicando isso para o pessoal da capoeira ontem o que acontece a capoeira você precisa de um de um trabalho muito forte de elasticidade trabalho corporal então se leva-se muito tempo para você aperfeiçoar esses golpes é um pouco mais complicado o jiu-jitsu não é uma coisa mais prática você chegou ali e dominou então eles têm essa ideia e o pessoal da escola de educação física do exército eles invertem a ideia do maraleixo o carro-chefe seria a capoeira eles passam a dar mais ênfase ao jiu-jitsu não que os golpes capoeira vão deixar de ser usados eles continuaram a ser usados tanto é que a gente vê até hoje no vale tudo e no próprio jiu-jitsu então o maraleixo ele cria um sistema que ele chama de ataque e defesa onde o carro-chefe seria o jiu-jitsu e a capoeiragem e quando ele deixa em 1931 por causa da derrota esses militares eles dão continuidade a esse trabalho esse trabalho vai até a década de 60 ali você consegue achar alguma coisa desse método na verdade ficou documentado você tem livros sobre ataque e defesa em 1926 você tem um trabalho do exército baseado no ataque e defesa era um trabalho era um livro de instrução em 1933 você tem o primeiro livro basicamente de jiu-jitsu do capitão Bonorino o Carlos ele faz até lá uma participação no livro ele faz um elogio em 1936 você tem o jiu-jitsu e ataque só um pouco fala sobre fala sobre esse elogio que o Carlos faz é o Carlos ele teve contato com essa nata ali do ataque e defesa em 1933 o Carlos e o Hélio o Jorge também só que o Jorge acaba não ficando o Jorge não parava em lugar nenhum eles são convidados para participar ali do das aulas de defesa pessoal da da polícia da polícia especial que era a polícia do Getúlio era uma polícia totalmente preparada para antidistúrbio e eles se juntam ali ao tenente Barbosa que monta uma escola de jiu-jitsu dentro da polícia especial e começa a destrar esses pessoal então você tinha vários instrutores ali você tinha um senhorzinho que dava aula de ultralivio capoeira você tinha os greixes ali auxiliando o capitão Barbosa você tinha um um cantor muito famoso cara era o Rubem Soares ele fazia uns sambas que foram muito famosos na época ele era instrutor de boxe então você tinha uma galera dando aula ali os greixes estavam ali na época que esse sistema estava sendo implantado dentro da polícia especial então eles tiveram acesso isso é bem claro isso é 33 oi? não, 33 1933 eles levam um ano ali cara eles são obrigados a sair por causa da agressão do Rufino aquela história toda que você não podia dar aula por causa da ficha corrida eles estavam sendo processados aí eles perdem o emprego na polícia civil na polícia especial e perdem o emprego na marinha os greixes estavam em tudo quanto é lugar os greixes estavam ali na polícia especial estavam na marinha e já estavam de olho no exército também só que aquela situação da agressão gerou um processo então não podia ter ficha corrida eles acabam perdendo são exonerados ali dessa função mas eles têm uma grande influência dá pra perceber isso no elogio do Carlos ao sistema o Carlos ele faz um elogio eu tinha até separado aqui depois eu dou um jeito de colocar lá no lá no meu no meu Instagram pessoal e a base desse ataque defesa né desse método eclético é a base do que a gente conhece hoje como defesa pessoal brasileira né defesa pessoal dentro do próprio jiu-jitsu é um uma outra uma outra informação também antes que que eu deixe passar né o Mário Aleixo ele teve ali também cara a influência do do Barton né o criador do Bartitzo em 1907 e em 1912 o William Barton ele passa pelo Brasil e ele faz desafios e tal muito provavelmente o Mário Aleixo teve acesso a ele é porque tem conexão com o pessoal da Guarda Civil eu acho que ele deve ter dado algum tipo de curso ali porque lá no no boletim da Guarda Civil né fala do do Bartitzo aqui no Brasil então muito provavelmente ali eles se conheceram né era quase impossível né cara Rio de Janeiro era muito pequeno ali no centro então todo mundo se conhecia aí você tem um inglês aqui oferecendo desafio pagando dinheiro pra quem pudesse derrotá-lo né fazer um vale tudo com ele em qualquer lugar a qualquer hora então acho que o Mário Aleixo não iria deixar passar muito provavelmente eles tiveram eu não consegui ainda né comprovar isso mas muito provavelmente tiveram porque até o nome né cara defesa pessoal escola de defesa pessoal tem muito a ver com o método do Barton o Barton chamava a nova defesa pessoal a nova arte da defesa pessoal o Mário Aleixo chamava da arte da defesa pessoal e tudo muito semelhante muita coisa semelhante cara eu vou voltar um pouquinho atrás que eu acho que eu achei uma explicação que vai te interessar Elton dentro das carreiras militares antigas você tinha a função do oficial temporário que era um oficial que fazia um curso de seis meses ele tinha que ter curso superior tipo assim o cara tinha que ser enfermeiro tinha que ser professor de educação física que era o caso do Mário Aleixo e ele prestava serviço de oito a dez anos e depois ele tinha que dar baixa provavelmente o Mário Aleixo ele foi um CPUR desse porque isso aí é uma carreira que existe até hoje então o Pedro postou há pouco tempo um recorte falando do primeiro tenente segundo tenente Mário Aleixo provavelmente ele desenvolveu isso aí é uma carreira de oficial temporário que você faz um curso de seis meses e você presta serviço durante oito ou dez anos é uma coisa assim eu acho que isso aí é uma coisa interessante para você tem um fato interessante que é bom comentar também que o instrutor de educação física não existia instrutor de arte marcial todo mundo era classificado como instrutor de educação física nessa época ele era obrigado a fazer esses cursos e o Carlos fez esses cursos junto com esse pessoal nessa época o Carlos e o Hélio eles foram obrigados a fazer um curso de dois anos o curso de dois anos por quê? porque eles tinham uma academia você tinha o curso de um ano você só podia dar aula você se formava em um ano no curso de educação física do exército você você só tinha direito a dar aula e se você fizesse o curso de dois anos aí você além de dar aula você podia abrir uma academia então como o Hélio e o Carlos eles tinham academia e provavelmente eles fizeram esse curso de dois anos tiveram muito contato com os militares viveram a década de 30 ali, 40 era impossível não ser influenciado pelos militares os militares eles estavam de frente ali com os métodos de educação física o Maralês cara, é interessante que ele é pioneiro em tudo ele é pioneiro nas artes marciais ele é pioneiro na sistematização da capoeira na sistematização do jiu-jitsu na sistematização do vale-tudo na sistematização do sistema nacional e nas aulas dos sistemas europeus ele também foi um grande difusor do sistema de ginástica sueco foi um pioneiro cara a gente também foi técnico de futebol do Fluminense foi campeão eu ia falar em 1919 Fluminense contratou ele e ele foi preparador físico do Fluminense e foi depois a CBD foi preparador físico da seleção brasileira também campeão sul-americano é eles venceram o sul-americano se você for fazer essa conta aí essa conta aí você já vê que aquela argumentação que eu tive ali ela fecha 1919 ele deveria ter o que já uns 30 anos por aí então quer dizer se ele já tinha uns 30 anos ele já estava dentro de um período que para seguir uma carreira militar só como militar temporário mesmo ele deve ter sido militar temporário em 1909 ele já não está mais por isso que eu tinha essa dúvida em 1907 e 8 ele está dando instrução ali na no clube do tiro clube do tiro do leme instrução militar mesmo o pessoal o pessoal que ia servir ao exército passava por ali o exército e a marinha passava por ali e recebia instrução militar dele antigamente você tinha que ter uma instrução militar antes de entrar para as forças armadas você passava por essa instrução era com o Maraleixo é o oficial temporário em 1909 ele já é ele já é da guarda civil ele já é soldado da guarda civil ele passa a fazer parte ali do dos instrutores da guarda civil então deve ter pedido baixa naturalmente não é que pede baixa é que você é contratado por 8 a 10 anos hoje são 8 anos entendeu é uma carreira temporária ela é diretamente relacionada ao fato de você ter bacharelado em alguma coisa daí você faz um curso de 6 meses pega uma graduação de segundo tenente só que você permanece no serviço ativo só por 8 anos aí você tem que sair deve ter sido isso excelente posso eu dar uma polêmica posso eu dar uma polêmica para fechar tá depois tem uma pergunta também vai meu fundo em cima do que o Pedro falou na minha na minha visão na minha opinião o que encerrou o Maraleixo na verdade não foi o fato da derrota em si para o Jorge mas que a derrota representou a vitória do duelo e o esporte sobre a defesa pessoal nos anos 30 a defesa pessoal dentro do jiu-jitsu ela volta a ser relevante só nos anos 50 na volta do Hélio você vê que no final dos anos 30 é praticamente as temporadas de catch de vale tudo de jiu-jitsu esportivo e a própria necessidade de ensinar e busca por defesa pessoal por ironia do destino foi a academia Grace quem tornou irrelevante o que vocês acham disso então deixa só se eu puder completar isso que você falou e muito interessante isso né isso é realmente uma discussão ótima agora só baseado naquilo que eu falei antes também porque e aí uma pergunta para o Elton nesse sentido porque quando você vê as entrevistas do Mário Aleixo né nos jornais da época anteriores à década de 30 principalmente final 18, 19, 20 ali ele fala muito em jiu-jitsu ensina defesa contra facas de jiu-jitsu ensina quedas de jiu-jitsu ele muito ativo nessa questão do jiu-jitsu mais tarde ele dá entrevista dizendo que a capoeira é melhor do que o jiu-jitsu e quando ele faz a luta com o Jorge na maioria dos jornais da época nem citam que ele sabia jiu-jitsu era capoeira contra jiu-jitsu Mário Aleixo da capoeira e Jorge do jiu-jitsu e o Mário Aleixo vai provar que a capoeira é superior ao jiu-jitsu então houve uma mudança no approach do Mário Aleixo no início ele promovia o jiu-jitsu e depois ele começa a dizer inclusive há uma entrevista Elton inclusive você mandou há um tempo atrás para a gente que é defesa pessoal uma palestra com o Mário Aleixo que ele mostra vários golpes baiana chamando aquilo de capoeira cabeçada e aí ele fala tesoura várias coisas ali e ele fala o jiu-jitsu é muita pressão com os dedos e não é tão eficiente eu achei estranho ele que sabia muito bem o que era jiu-jitsu treinou com sadamiaco lutou com sadamiaco dizer que jiu-jitsu era pressão com o dedo então a gente vai cair naquela discussão do que é defesa pessoal e do que é luta de ringue o Mário Aleixo todo o trabalho dele foi voltado para a defesa pessoal lembrando também que ele tentou criar um sistema nacional então é lógico que ele ia apresentar a capoeira como carro-chefe ele não poderia criar um sistema nacional apresentando jiu-jitsu ou boxe uma luta uma luta estrangeira mas ele tinha um completo entendimento eu costumo brincar que ele foi o primeiro sujeito ali que criou o lema se você só que chuta eu te agarro se você agarra eu só que chuto do Marco Ruiz o Mário Aleixo já falava isso lá atrás na verdade não só o Mário Aleixo isso era meio que um pensamento da época dos capoeiras do Rio de Janeiro eles sabiam que tinha que ter um complemento mas também para desafio mas também eles sabiam que essa coisa de lutar agarrado era muito perigoso principalmente no início do século XX você tinha pessoal andando armado ali de navalha de punhal então o senhorzinho mesmo falava que para para o capoeira agarrar teria que ser uma coisa muito rápida muito um contato muito é muito rápido mesmo porque você poderia ali levar de repente uma facada e isso acontecia cara as ruas do Rio eram muito violentas né então e nessa época desculpa Elton inclusive tinha apresentações conjuntas o senhorzinho apresentando capoeira e o Mário Aleixo apresentando jiu-jitsu eles são amigos essa turma aí o Mário Aleixo Zuma Sinhozinho Jaime todo mundo cresceu junto ali todo mundo treinava junto então todo mundo se conhecia mas o lance da luta cara o lance da luta é uma coisa meio interessante o que que aconteceu o Carlos ele faz aquele desafio o Carlos primeiro ele luta com com capoeira lá na ACM em 1931 Samuel é mas não é o Samuel todo mundo diz que é o Samuel o Samuel não existe na verdade o pessoal pegou isso aí da revistinha 250 uma revistinha lá do Zé Geraldo é a verdade sobre os Graces aí chamam ele de Samuel e todo mundo mas não é um Samuel não esse cara era eu tenho o nome dele lá no livro ele era dirigente ali de um clube e é uma luta muito violenta aonde ele morde puxa o cabelo fio o dedo no olho do Carlos e leva 47 minutos essa luta não se chega a um vencedor porque os dois saem muito machucados a versão que a gente tem lá no livro da Reila ela tirou dessa revistinha na verdade os dois saem muito machucados os dois saem muito quebrados e o que o Carlos eu posso dizer desculpe interromper mas eu posso dizer que o Hélio Greix nos contava sobre essa luta e dizia contava a parte que o cara fez uma pegada nos testículos do é praticou um cravo do Carlos o Carlos o Carlos quase estava aplicando uma guilhotina e o Hélio Greix falava que admirava muito a valentia do Carlos não ter desistido e tal mas eu sempre escutei que a luta foi empate é o Carlos levou mordida né o Carlos foi tentar dar o estrangulamento levou mordida puxando o cabelo enfim o Carlos ele sai dali ele percebe que uma luta entre estilos sem uma regra pré-determinada seria uma coisa muito violenta poderia chegar até a morte então meio que ele adota aquele sistema lá do do Geomori né você lutar tem que lutar de kimono né tem alguns golpes são proibidos enfim ele acaba fazendo ali um desafio os capoeiras ali na no campo do Botafogo o jiu-jitsu sai vencedor e tem aquela confusão toda e e muita gente da época falava que os Greci não tinham enfrentado realmente os verdadeiros capoeiras que eles tinham que pegar né os capoeiras de renome da época e tal e eles acabam lutando com o Jaime foi uma luta muito rápida ali que o o Jorge pega o pescoço do Jaime né mata leão e eles começam a falar que o senhorzinho e o e o Aleixo deveriam lutar só que a gente tem que lembrar que esses caras eles são veteranos aí são todos aí lutadores veteranos né eles lutaram lá no começo do século XX o auge deles foi lá no começo do século XX aí eles estavam praticamente todos aposentados né o senhorzinho o Jaime o próprio Maraleixo Maraleixo tinha 44 já né ia fazer 45 pra aquela época ali 1931 o cara tinha uns 60 e poucos anos hoje olha eu aqui tô só no final de carreira já com 50 então tem uma uma discussão do Maraleixo com o Carlos e o Maraleixo ele desafia o Carlos porque o Carlos era um cara que tinha mais ou menos ali era o mais velho na verdade né era bem mais novo que o Maraleixo mas era o mais velho da família e no meio dessa confusão toda o Jorge assume a luta e se leva muito tempo né pra fazer essa luta essa luta é marcada desmarcada mudam as regras e no final basicamente foi uma luta de submissão né eles chegaram a um acordo ali o Maraleixo não iria usar não iria lutar de kimono mas também não poderia dar socos de mão de mão fechada cabeçadas né os chutes teriam algumas restrições e foi basicamente uma luta de submissão aonde o Maraleixo ele chega a ganhar o primeiro round ele aplica um Harai Goshi no no Jorge cai por cima passa a luta toda por cima no segundo round eles trocam alguns golpes se agarram não dá pra entender o que acontece mas o Maraleixo ele acaba caindo por baixo não dá pra entender se foi uma queda do Jorge ou se foi uma tentativa falha de uma queda do Maraleixo nisso que o Maraleixo cai ele bate com a cabeça no tablado o Jorge aproveita o momento pega a cabeça dele e começa a bater a cabeça dele no tablado e o Maraleixo ele quase desfalece aí o Jorge vai e aplica um o Armlock ali indefensável então selou ali o destino da capoeira o Maraleixo ele representava o de melhor da capoeira ele acaba se afastando de tudo foi muito criticado pela pela mídia da época pelos críticos da época críticos esportivos e todo mundo confiou muito nessa luta achando que seria uma reprise do Sirico com o Sadamiaco e foi uma derrota de certo modo humilhante pra capoeira o Maraleixo olha o fã do Jorge o Maraleixo na verdade ele só consegue aplicar um golpe de capoeira ele só consegue aplicar um chute de capoeira que foi um chute na tíbia do Jorge mas o Jorge se recupera rápido e consegue travar ali o Maraleixo eles acabam indo pro chão e ele acaba perdendo o emprego na guarda civil e no exército então ele se afasta termina os dias dele ali dando aula no colégio no colégio municipal e é praticamente esquecido por causa dessa derrota todo mundo que vai citar o Maraleixo no futuro sempre cita como o sujeito que foi derrotado pelo Jorge Grace eu faço uma alusão ao ao nosso querido Molina foi mais ou menos assim mas o sistema do Maraleixo ele ele continua através do senhorzinho o senhorzinho ele dá aula ali até os anos 50 um sistema também muito semelhante ao ataque e defesa eles eram amigos davam aula juntos o senhorzinho foi muito influenciado pelas ideias do Aleixo senhorzinho o Zuma o Jaime por isso que eles tem aquela capoeira o El desculpa te interromper meu irmão a gente tem um uma nova determinação aqui no programa que é concluir o programa com uma hora tentando sempre concluir o programa com uma hora até pra não ficar muito longo pra o pessoal que tá nos assistindo nem pra gente e a gente entra quando faltam 10 minutos nas considerações finais só que pô tu é foda tu conta a história assim cara detalhista e fica muito interessante não queria te interromper muito interessante então a gente já chegou uma hora e cinco e aí eu queria porra incrível incrível mesmo queria te agradecer e queria pedir pra você começar com as considerações finais assim do programa pode ser inclusive isso que você já começou a falar sobre quem continuou trazendo o que o que o Maraleixo começou a plantar por favor resumir bem ser bem objetivo bem rápido aqui em 1931 o Vale Tudo que tava se iniciando no Rio de Janeiro em 1931 não desculpa em 1933 o Vale Tudo a gente tem uma a primeira luta de Vale Tudo oficial ali que foi do Geomor e do George foi uma luta muito violenta muito sangue foi muito criticada pela pela mídia especializada e o Vale Tudo acabou sendo proibido você não tinha um sistema de regra de sistematização e os militares da escola de educação física do exército eles apresentam esse trabalho de sistematização pra a federação de pugilismo que acaba adotando que é um trabalho iniciado pelo Maraleixo baseado aí no ataque e defesa que era um conjunto de artes marciais enfim esse pessoal da escola de educação física do exército formado no ataque e defesa essas pessoas que começaram a lutar e começaram a ensinar eles influenciaram o Vale Tudo na época e sofreram muita influência também eles fizeram um trabalho magnífico jiu-jitsu depois a gente pode tentar apresentar isso aqui de uma outra forma mas enfim o que nós conhecemos hoje a defesa pessoal moderna que conhecemos hoje dos anos 30 40 50 pra cá baseado principalmente nos anos 30 e 40 e as técnicas de Vale Tudo isso tudo é compilado ali pelo trabalho do Maraleixo o Maraleixo ele é pioneiro na sistematização do Vale Tudo indiretamente porque ele acaba se afastando mas tem aí a continuidade do trabalho pelos militares e também foi um grande pioneiro na divulgação do jiu-jitsu da capoeira a sistematização do jiu-jitsu também tem muita coisa do Maraleixo a gente resgatou um pouco da história do Maraleixo no livro 1 muito antes do MMA quem estiver interessado em saber mais da história do Maraleixo vai adorar tem um capítulo imenso dele lá foi um sujeito realmente que foi apagado mas por justiça a gente está trazendo o Maraleixo de volta quem se interessar pode comprar o livro lá e me procurar também a gente tem muito material ao livro tem muita coisa legal do Maraleixo eu pretendo fazer um trabalho baseado nesse nesse sistema do Maraleixo dos anos 30 40 50 tem muita novidade para vir para aí mas vai ficar para uma outra equisão gente obrigado pela oportunidade de novo desculpa o atraso boa noite para todos sou eu? vamos lá então gostaria de agradecer a todos todos os nossos telespectadores mais uma vez e dizer aqui da minha alegria com a participação do Elton estávamos estávamos com saudades ele fez uma apresentação fantástica sobre o Maraleixo figura importantíssima nas lutas do Brasil e muito feliz espero que ele participe mais aqui com a gente e muito boa noite a todos obrigado eu gostaria de mandar um abraço quando falamos do Jorge eu discordo um pouco que certas figuras foram apagadas pelo simples fato delas terem perdido lutas importantes eu acho claro que isso pode contribuir né mas isso acontece muito dentro inclusive hoje do MMA né Chuck Liddell em certo momento foi um grande campeão hoje já não se fala em Chuck Liddell Anderson Silva daqui a pouco quer dizer já estamos presenciando né um certo apagamento do Anderson Silva eu acho que a grande razão para que hoje alguns professores alguns membros inclusive membros específicos dentro da família Grace e tantas outras linhagens também do Jiu Jitsu aqui no grupo família Bering né eu acho que é realmente a continuidade das academias dos alunos eu acho isso também muito importante mas mais uma vez muito obrigado Elton obrigado a todos boa noite Elton meu irmão obrigado cara de estar aqui com a gente de novo né a gente conversa praticamente todo dia eu estou muito feliz que você está aqui com a gente tudo que eu sei a respeito basicamente tudo que eu sei a respeito do Jiu Jitsu aprendi com você né cara então eu só acendo embaixo do que você me fala feliz pra caramba de estar contigo aí de novo hoje deu pra perceber deu pra entender qual foi a importância do Aleixo principalmente dessa área que eu gosto tanto que é a área de autodefesa até pelo fato dele ter trabalhado mais envolvido com militares e com segurança pelo menos foi o que eu entendi né e por último aí ó o único marrom que sobrou foi o Milfon gente a gente tem que fazer um tem que fazer uma uma rodada com ele aí e graduar esse cara tem que me dar pra fazer um título mundial título mundial não sai na mão comigo fizer um round de pano um sem pano onde vale tudo eu assino a faixa pra você eu sou a branca eu sou a branca ó o pescoço do Milfon já tá de faixa preta aqui ó tá de faixa preta pescoço vai Milfon bom gente agradecer aqui a volta do nosso Elton o cara que me influencia desde o início das pesquisas ali 2005 2006 antes de existir a nossa comunidade no Orkut eu acompanhava o blog do Elton que existe até hoje o Elton nem tem mais o domínio mas deve estar lá no Google e assim interessante em cima disso que o Guilherme falou eu também não acredito que as pessoas são apagadas porque alguém se juntou ou a comunidade se juntou e apagou as pessoas é que o legado delas durante aquele momento não fez sentido a gente tá resgatando o Mareleixo porque principalmente não só estamos falando de história que tem essa necessidade mas também o tema de defesa pessoal voltou muito forte nos últimos tempos e pela ironia por isso que eu falo pela ironia eu acredito que ele caiu em discrédito não só discrédito mas ele ele deixou de avançar porque a defesa pessoal naquele momento ali nos anos 30 ficou restrito a questão de forças armadas o cenário esportivo cresceu pra caramba de MMA na época o Vale Tudo né esportivo etc até os anos 40 depois veio a guerra a luta em geral caiu indiscreto e observe quando o Hélio Gray se volta ali em 49 50 ele praticamente se dedica só a uma visão de defesa pessoal do que era o jiu-jitsu parece que aquilo nos anos 30 que eles fizeram lá na Branca não representa mais o jiu-jitsu ou nunca ou não deveria representar aí é onde volta forte esse legado do Aleixo porque esses manuais que o Aleixo trabalhou desenvolvendo ou compartilhando nessa época não só dentro das forças mas até com elogio do Carlos Gray em outros manuais que foram influenciados por ele você percebe que ele teve uma grande contribuição nesse modelo de ataque de defesa que foi a defesa pessoal dos Gray ali na Rio Branco já nos anos 50 e outra realidade de outro contexto que era muito diferente dos anos 30 que era uma versão bem esportiva bem de competição de duelo que era a Academia Grace na época então por isso que faz muito sentido o Mario Aleixo voltar agora tão forte assim é um personagem que ninguém no jiu-jitsu conhece a não ser um historiador mais útil como o Elton e que daqui a algum tempo com certeza vão aparecer reedição desses manuais do Mario Aleixo o pessoal tentando resgatar porque tá fazendo sentido essa volta pela procura de defesa pessoal que é algo pras pessoas comuns que não são atletas que não vão desenvolver esse lado esportivo essas minhas considerações Aproveitando já o que você falou eu concordo com tudo que você falou só acho que o entendimento na cabeça do professor de jiu-jitsu do professor de arte marcial tem que ser que não é ou o cara que não vai ser atleta é o cara que tem que treinar eu sei que não foi isso que tu falou mas é isso que passa na cabeça das pessoas e o cara que não é atleta esse tem que treinar defesa pessoal ou autodefesa não todo mundo tem que treinar autodefesa todo mundo tem que estar preparado pra se defender na rua o jiu-jitsu ele é muito mais do que um esporte uma atividade esportiva ele é uma atividade filosófica ele é um mindset ele é uma preparação pra tua vida pessoal acho que a gente aqui nesse grupo a gente defende isso com unhas e dentes né meu irmão o jiu-jitsu não dá pra ser só uma coisa ou só o jiu-jitsu é é a vida é a nossa vida Elton obrigado meu irmão você é um cara que tá no projeto desde o começo nunca saiu na verdade você simplesmente tá aí correndo atrás de outros projetos seus que com certeza vem engrandecer futuramente em breve ainda mais todo o nosso conhecimento sobre história porque você realmente é uma das fontes um dos caras que mais se dedica que mais se empenha pra realmente trazer esse tipo de know-how pro nosso meio né assim dificilmente a gente conhece alguém tão porra tão dedicado como você né quanto você e te agradecer por ter dedicado aí tua hora não só você mas Pedro Gui Marcel Milfon e cada um de vocês que tá aqui nos assistindo muito obrigado pela presença de vocês eu tenho uma sugestão pra semana que vem cara ao invés de a gente falar sobre outro personagem a gente trazer esse tema que a gente que a gente ouviu hoje que a gente aprendeu e no próximo no próximo domingo a gente trocar ideia sobre isso debater se o Elton puder estar aqui pra gente conversar mais sobre isso pra gente masterizar essa ideia e a gente conversa isso na interna mas já deixando a cabeça do pessoal já meio programada pode ser um personagem diferente ou pode ser um debate você não pode perder esteja aqui pra assistir o nosso próximo programa domingo que vem um forte abraço